O Cesar abriu uma empresa de sistemas empresariais há uma década e no ano passado precisou ampliar os negócios. Para isso, precisava investir. Mas em ano de crise, o planejamento foi fundamental para saber como fazer as principais e necessárias mudanças na empresa. Na busca da redução dos custos, essa empresa teve como estratégia a mudança do ambiente de trabalho. Até o momento, a principal economia foi na redução da energia elétrica em 50%. Mas o projeto é longo e pretende trazer economias ainda maiores. O custo imediato é aquele que você corta. A partir do momento não tem mais ponto final, que não tem um impacto tão grande na empresa. É um custo geralmente menor. Mas o importante é analisar o custo a longo prazo. Esse custo de estrutura mesmo que nós tivemos aqui, a gente precisou investir um certo dinheiro para que a gente tenha esse custo reduzido a longo prazo. Para que lá na frente você tenha um ganho maior. O consultor do projeto Empreender, realizado pela Associação Comercial de Maringá, ainda destaca a importância de enxergar as oportunidades empresariais em tempos difíceis. Este é o momento de olhar sim para os riscos, olhar para os seus custos, apertar o cinto, mas também continuar olhando para as oportunidades. Em 200 anos aí tivemos várias crises. E aquele que conseguir inovar, colocar novas práticas de gestão e passar por ela, irá colher os frutos. Para especialista em gestão, os cuidados com os dados financeiros também são importantes. E a missão da empresa precisa estar clara antes do empresário tomar qualquer medida econômica. O que a empresa precisa essencialmente, o que ela não precisa, ela pode relacionar e verificar um plano para como manter ou até mesmo cortar o que não é indispensável para o cumprimento da missão.